Quanto vale o seu dinheiro? Desta manhã, 25 minutos, hora oficial de Brasília. Quer guardar dinheiro, mas acha que não ganha o suficiente? O que deve ser levado em conta na hora de ter uma reserva? Com dicas importantes para você, chega agora aqui no Comando da Esperança, Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia, professor Felipe. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. Bom dia. Eu que agradeço mais uma vez o convite para conversarmos um pouco mais aí no quanto vale o seu dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. É possível guardar dinheiro mesmo ganhando pouco, professor Felipe? Guardar dinheiro não é uma questão muito de quanto a gente ganha, mas de quanto a gente gasta. Até porque, se a gente for observar, tem pessoas que ganham muito dinheiro e acabam às vezes gastando mais do que ganham e ficam até mesmo endividadas. Então a questão não é quanto a gente ganha, é, portanto, quanto a gente gasta. Claro que o ideal sempre é gastarmos menos do que ganhamos. Então, se eu ganho mil, eu não posso gastar mil e cem. Eu tenho que gastar ou mil ou menos do que mil. Então, guardar dinheiro, na realidade, vai fazer parte, portanto, de um plano, de um planejamento do qual você vai se esforçar a gastar menos do que você ganha. É claro que a gente precisa considerar que muitas pessoas que ganham pouco, por exemplo, hoje quem ganha um salário mínimo no Brasil está passando muito aperto. Por quê? Porque o alimento subiu, o aluguel subiu, a luz subiu, o combustível, ainda que tenha caído, mas ele ainda está um pouquinho caro. Então, fica difícil colocar dentro do orçamento curto, de quem ganha pouco, tantas necessidades básicas. Mas o ideal é que a gente se esforce, ganhando muito ou ganhando pouco, a gastar sempre menos do que ganhamos. E se nós gastamos menos do que nós ganhamos, consequentemente, nós vamos guardar algum dinheiro. Quais são as suas principais dicas quando a questão é guardar dinheiro, professor? As principais dicas que a gente tem para poder orientar alguém a guardar dinheiro, então, a primeira foi a que eu já comentei. Então, é gastar menos do que a gente ganha, para você poder conseguir guardar dinheiro. A segunda estratégia, a segunda dica, é, consequentemente, fazer um plano. Porque, veja, você pode guardar dinheiro para uma emergência, você pode guardar dinheiro para fazer a formatura do seu filho, você pode guardar dinheiro para trocar o seu carro, você pode guardar dinheiro para fazer uma viagem. Então, guardar dinheiro, na minha opinião, como economista, ela sempre tem que vir acompanhada de um grande objetivo. Por quê? Porque, na verdade, a gente trabalha tanto, não faz sentido também guardar tanto dinheiro, dado que se a gente morrer amanhã, a gente não vai usufruir esse dinheiro. Agora, guardar dinheiro tem que ter um propósito. Então, se ele tem um propósito, aí nós temos que montar um plano. Então, o meu plano é mudar a minha moto no ano que vem. Então, eu vou guardar algum dinheiro para dar uma entrada, ou para amortizar as parcelas do futuro, enfim, ou para fazer um consórcio, eu vou montar essa estratégia. Então, é gastar menos do que ganha, e, consequentemente, fazer um bom plano, um plano que atenda aos seus interesses. Porque, quando a poupança, quando guardar dinheiro tem um objetivo, nós nos sentimos muito mais contentes, muito mais disciplinados para poder guardar e realizar esse objetivo. Verdade, professor. E é bem comum, né? As pessoas, mesmo com muito dinheiro, estarem endividadas e não conseguirem destinar, no final do mês, um pouco da renda para a reserva financeira. Agora, diante de um descontrole, professor Felipe, o que fazer para organizar as finanças e guardar o dinheiro no final do mês? A primeira coisa, quando você está diante, seja ganhando pouco ou ganhando muito, diante de um descontrole financeiro, é justamente você determinar prioridades para você avaliar adequadamente o que você pode fazer para ajustar as suas despesas e, consequentemente, guardar algum dinheiro no final do mês. Pode começar sendo guardar R$ 100,00. E depois você vai aumentando ou R$ 10,00. O importante é construir familiarmente, pessoalmente, a disciplina da poupança. E, mais uma vez, a poupança com objetivo. Tá certo. A questão é ter um bom planejamento, ter um objetivo e começar a colocar em prática. Não é mesmo, professor Felipe? Muito obrigada pelas suas orientações, pela sua participação aqui com a gente na Rádio Boa Vontade, a FM 102,5, aqui em Uberlândia. E também nós estamos falando pela AM 550 em Montes Claros. Seja bem-vindo. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação conversar com a audiência da rádio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Nós conversamos, gente, com o professor Felipe Prado, economista, professor e pesquisador na Universidade Federal em Uberlândia, aqui no quadro Quanto Vale o Seu Dinheiro, no programa Comando da Esperança. Anotou as dicas? Agora é colocar em prática. Para o final do mês, você também conseguir guardar um dinheirinho e começar a fazer uma poupança. Não se esqueça que é fundamental não se gastar tudo o que ganha e ter sempre um objetivo claro na sua mente para que você possa ter essa poupança. Combinado? Você quer sugerir temas para as nossas entrevistas aqui na Super Rede Boa Vontade? É só enviar a sua sugestão no nosso WhatsApp. 34-99-935-2894 Quanto Vale o Seu Dinheiro?